Olá, meus queridos, bom dia, tudo bem? Um feliz sábado, dia de a gente escolher estar na presença de Deus, mas também de ser fiel a Deus. Nossa história hoje está falando sobre escolhas, escolhas que nos fazem ser fiéis a Ele ou não. E ela foi escrita pela Ivone Curries Maud. E a Ivone, ela tinha realmente uma escolha bem importante a ser feita. A data do vencimento da conta da mensalidade da escola, dos filhos, estava aí chegando. Estava muito próxima e ela, como era aquela que garantia a subsistência da família, uma família monoparental, ela entendia o que a estabilidade de uma educação cristã era importante para os seus filhos e ela oferecia e queria manter isso para eles. O total combinado do que ela planejava dar como dízimo e oferta, gente, era exatamente a quantia que ela precisava para pagar a escola dos filhos. E esse era o dinheiro de Deus. Mas o inimigo, de uma forma bem convenientemente, sussurrou para ela dizendo assim, olha, você só usa uma vez só. Afinal de contas, seus filhos não são filhos de Deus? Sim. Ele vai entender se você usar esse dinheiro aí para refazer a matrícula e já garantir a mensalidade. Apesar de todas as coisas ruins que aconteceram no ano passado, Deus tinha sido muito bom para nossa amiga Ivone, mas será que ela cederia agora diante dessa sugestão do inimigo? E ela decidiu então, gente, fazer uma escolha. Ela devolveu o dia as minhas ofertas e orou a Deus por um milagre. Como a viúva de Sarepta, ela escolheu banir a incerteza e confiar em Deus. E ele nunca decepciona. Em poucos dias, o chefe dela informou de que ela receberia um reajuste salarial inesperado. Por alguma razão, o seu salário estava abaixo do adequado para a sua função e a organização estava corrigindo o problema. Olha que benção! Entretanto, aquilo era apenas, apenas, apenas o começo. Alguns meses depois, ela foi promovida a um novo cargo e logo foi promovida outra vez, em menos de dois anos. Ela não precisava mais se preocupar em como as mensalidades das crianças seriam pagas, não. Os recursos para a educação delas estavam sempre lá, como a viúva da história. Aquela vasilha de farinha nunca se esgotou e a botija de azeite nunca secou. Desde o ensino fundamental, o internato que os filhos passaram e a faculdade, mesmo com o ajuste das mensalidades, Deus aumentou a renda dela para que no fim do ano letivo ela nunca tivesse alguma conta atrasada. Em alguns casos, sobrava dinheiro. Sobrava dinheiro para as mensalidades do ano seguinte. Mas eu creio que ela era bem organizada também, né, gente? Os filhos puderam completar toda a educação deles até a faculdade sem empréstimos. E além disso, Deus providenciou de tal forma que ela conseguiu concluir uma pós-graduação sem pagar as mensalidades. Amigo, quando você se deparar com escolhas que envolvem a sua lealdade, a sua fidelidade a Deus, mantenha esse Deus em primeiro lugar. Ele sempre vai suprir as suas necessidades com mais do que suficientemente. Leia primeiro Reis 17, 12 e 13. Mas eu deixo aqui aquele texto de Mateus. Deus em primeiro lugar e todas as coisas serão acrescentadas. Um ótimo dia! Até amanhã! Tchau!